Vocês prosperem E até aderçam o fruto E todos que olham para vocês Diga, esse é o chamado pelo eterno E a nação em verde é isso Esse diz Mas você vê que está a tua linhagem Aí se uniram Mas aqui é dois vizinhos A tua linhagem junta Em conjunta Mas aí você vê a separação 3, 7 a 8 Melquisedeque Permanece, é para dar sim É para dar o hábito Se o líder é vilão Se o líder come Se ele é infiel Naquele grande dia ele vai ter um criador Na sua obrigação É você devolver aquilo que é do criador A onde você compreende As ofertas também Estão na leis Judiciária É a linhagem que nasceu com Abraão E Melquisedeque É leis Agora ao contrário Da que foi abolida Não Que nasceu Lá O Arão Foi abolida A forma É a forma Diferente totalmente Como já expliquei Ela envolvia cereais Frutas Frutas E a diferença É No dia de Melquisedeque De tudo que vinha a mão Dele 10% Que ele adorou Os levita Arônica não Ela tinha a sua porcentagem Também 10% E levava-se a mais Até 20% Quando atrasava Ela tinha uma vantagem A mais Até 20% A pessoa dá Quando atrasasse Para você ver Aí A diferença O Criador Abençoe E eu te digo Dê ao Criador O que é do Criador Ande bem Também Com as autoridades Governantes Aquilo que é do Criador Não coma Porque as promessas Em outras promessas Em outra hora Eu vou explicar Vem sobre você Shalom E eu te abençoe a todos